SEGA SELECT YOUR CHARACTER LET'S GET HIM SELECT A STAGE SELECT YOUR CHARACTER 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah, not bad. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. OK. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah, not bad. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, não é ruim. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hey, I'll play with you some other time. Tchau, tchau.